De acordo com o delegado Romulo Ventrella, o suspeito estava em casa, no bairro Vila Nova, em Coronel Vivida, na hora da prisão, na manhã dessa quinta-feira. No dia 30 de abril, o rapaz teria realizado disparos com um revólver contra quatro pessoas, onde estava o seu desafeto. Ele passou em frente à casa de um desafeto dele, esse desafeto ele conversava com parentes, em frente a essa residência, ele percebendo a presença desse desafeto no local, ele foi até a casa dele, se muniu de uma arma de fogo, no caso um revólver, retornou até o local e começou a efetuar disparos contra esse homem que era inimigo dele e os familiares dele. Por sorte, nenhum desses disparos atingiu as vítimas, embora um deles tenha passado muito próximo à cabeça de uma criança, que estava no interior do imóvel, e fugiu. Antes dessa tentativa de homicídio do dia 30, o rapaz efetuou vários disparos contra este veículo, a arma também um revólver, ninguém estava no interior do carro, o UNO está apreendido. Infrações penais, todas em 2020. Eram crimes graves, crimes de tráfico, ilícito de drogas, associação ao tráfico, porte ilegal e disparo de arma de fogo. E, anteriormente, nós tínhamos já cumprido o mandado de busca na casa desse sujeito. E ele acreditava que esse desafeto dele é quem estava municiando a polícia com informações a respeito das atividades criminosas dele. Então, motivado por vingança, por entender que esse rapaz que morava no bairro dele era um alcagueta, que era alguém que passava informações à polícia, ele motivou a tentar, motivou esses disparos, motivou ele a tentar assassinar. Foi uma operação sem dificuldade, não houve resistência. O preso foi encaminhado à delegacia de coronel, interrogado, e já está na cadeia pública de Pato Branco. Fica preso à disposição da justiça até o término do inquérito e o processo criminal que será deflagrado. A polícia também apreendeu alguns materiais na moradia. Foram apreendidos alguns objetos, que vão passar por análise, que têm relação com os fatos investigados nessa tentativa de homicídio, como também em outros procedimentos que nós temos em andamento em relação a ele. Obrigado. Obrigado. Obrigado.